Fala pessoal, bem-vindo a nossa aula 40 e hoje a gente vai falar sobre como entender essa dinâmica das pessoas que entram e saem das nossas vidas, como associar isso, como ligar essas entradas e saídas de pessoas ao nosso propósito de vida. E a gente vai ter um bate-papo muito interessante sobre relacionamentos, como você pode se tornar mais sábio com relação aos relacionamentos. Primeiramente, quero dizer que eu já estou melhor, não sei se você sabe, mas eu acabei contraindo o Covid, fiquei praticamente uma semana de cama, não aconteceu nada demais, eu não tive febre, eu tive alguns sintomas da gripe, o principal deles foi o cansaço extremo, acabou me tirando as minhas energias, eu fiquei uma semana, uma semana e um pouquinho de cama, mas já estou me recuperando, estou aí no meu 80%, creio, das minhas forças, e eu decidi então voltar com tudo, com esse tema tão pedido que é uma aula sobre relacionamento, sobre como os relacionamentos se aliam ou estão ligados, como essa dinâmica de pessoas que entram e saem das nossas vidas estão ligadas ao nosso propósito, ao nosso destino, a quem nós somos, porque nós mudamos, nós enfrentamos várias fases na vida e como pessoas participam de algumas fases e não participam de outras, por que a gente deve compreender isso para evitar sofrimento, como que a gente deve lidar com essas questões. Antes disso, eu queria dizer que nós tínhamos uma turma da Altitude para abrir em fevereiro, mas por conta da minha recuperação, eu acabei adiando para final de março, então eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas nós temos uma comunidade de mentoria, onde eu e minha equipe, nós mentoreamos as pessoas dentro dessa comunidade, a comunidade Altitude, que é o ambiente perfeito para você crescer pessoalmente, crescer em todas as áreas da sua vida e você caminhar conosco nessa jornada. Então, fique ligado aí no Instagram, no YouTube ou em algum anúncio que porventura possa aparecer a respeito das vagas da Altitude, para você não perder a chance de entrar e estar conosco nessa próxima turma. Gente, o bate-papo de hoje surgiu especialmente depois que eu escrevi o livro Propósito, eu escrevi um livro recentemente, lancei, já tivemos mais de 2 mil downloads desse livro, ou seja, mais de 2 mil leitores aí, e eu recebo muito feedback das sessões do livro em que eu falo sobre pessoas. Essa semana no Instagram, como você pode ver aqui, eu vou fazer algumas observações, eu postei essa frase aqui, eu fiz esse post, na verdade, esse post é de uma hora atrás, e o outro post que eu vou mostrar é que foi de antes de ontem, algo assim. Então, olha só o que eu escrevi. Eu sempre sofri ao ver pessoas indo embora, seja um amigo que foi morar fora, um discípulo que me abandonou, ou um funcionário que pediu demissão. Após a descoberta do propósito, vivê-lo torna-se um desafio. Conforme você toma decisões em direção à sua missão, pessoas entram e saem da sua vida. Muito importante isso. Como um ônibus enche e esvazia cada parada. Aceite essa realidade e prossiga. As pessoas, normalmente, quando leem isso, isso é uma frase do meu livro também, é uma parte do meu livro, muita gente me mandou mensagem em box pedindo para eu explicar um pouco mais essa dinâmica de pessoas entrando e saindo da nossa vida e como isso se associa ao nosso propósito e tudo mais. Então, eu decidi criar essa aula para falar um pouco mais sobre relacionamentos fortes, sobre como lidar com os tipos de relacionamento que nós temos, como lidar com relacionamentos passageiros, com pessoas que vão passar pela nossa vida, como não virar um saudosista resmungão, né? Sempre olhando para o passado, querendo com saudade das velhas amizades e não aproveitando o que está vivendo na atualidade, né? E eu quero dizer que eu tinha esse problema. Eu tinha um problema de sofrer muito quando pessoas saíam da minha vida. Eu sempre tive muita dificuldade em fazer novos amigos, mas quando eu fazia amigos, né? Quando eu me entrego a uma amizade, a um relacionamento, eu tenho muita dificuldade depois de perder esse relacionamento. Eu tinha essa dificuldade. Então, na igreja aconteceu muito de eu começar a discipular uma pessoa, eu, vamos dizer assim, me aliançar com a pessoa e depois de um tempo a pessoa me abandonou ou saiu da igreja. E eu sofria muito, eu não entendia. Eu sempre reclamei muito sobre isso com Deus. Sempre reclamei por que as pessoas me abandonam, por que eu queria ter um certo trauma de me aproximar, de entregar a minha intimidade para as pessoas no discipulado, na amizade, enfim, por conta desse medo que eu fui tendo, né? E é claro que lá no livro eu falo muito mais. Você pode fazer o download do livro gratuitamente, tá? É um livro gratuito. E aí quando eu vou para os comentários, eu vou encontrar pessoas que sofram até hoje, parte mais me pega, Deus tem que me curar, pessoas indo e saindo da minha vida, pessoas nunca estão preparadas para perdas, o que podemos fazer é superar. Vamos ver, olha o que as pessoas escrevem. Por isso que eu, ó, é exatamente assim, tudo muda a partir da aceitação, ó, era preciso, isso mesmo. Esse post ainda não deu tempo de ter mais comentários, mas se a gente vai aqui, ó, ó, difícil entender, é a frase que eu também escrevi no Instagram. Há pessoas que vieram para ficar e outras que simplesmente vão passar. Entenda, o destino seleciona os companheiros de viagem. Ou seja, quando você seleciona um destino, quando você decide para onde você está indo, você vai, então, ser aliançado a pessoas que estão indo para o mesmo lugar e você acaba perdendo pessoas que estão indo para outro lugar, outro destino. Não é assim, quando nós terminamos o terceirão e a gente acha que a gente vai continuar amigo daquela turma para sempre, vamos marcar um churrasco, vamos nos encontrar final de semana e aí que cada um vai constituir sua família, vai seguir sua profissão, a faculdade e acaba que a turma lá do colégio nunca mais se encontra, com raras exceções. Então, muitas vezes nós achamos que a vida vai ser essa, vai ter essa permanência de pessoas, as pessoas vão continuar conosco para o resto da vida e nós passamos, então, a ter uma expectativa errada quando são as pessoas que entram na nossa vida e sofrendo quando as nossas expectativas não estão sendo supridas. E o que acontece muito com a vida é que nós sofremos quando nós colocamos as expectativas, um nível de expectativa errado no lugar errado. Vou dar um exemplo. Se você vai, por exemplo, comer num restaurante, mas você colocou a expectativa muito alta nesse restaurante e chegou lá, o restaurante até ele não era ruim, mas ele não era tão bom quanto você esperava, essa diferença entre aquilo que você esperava e aquilo que o restaurante de fato é na realidade, ela causou um contraste que vai se traduzir numa frustração. Você esperava demais daquele restaurante, talvez porque alguém fez alguma propaganda, enfim, e aí quando você vê que aquilo não aconteceu, você se frustra. É muito diferente quando você vai para um restaurante que você não tem grandes expectativas e você chega lá e o restaurante simplesmente supri aquela sua expectativa e você sai de lá satisfeito. Não porque o restaurante era excepcional ou fabuloso, não, mas porque você não tinha criado grandes expectativas. Então, isso nos ensina algo que muitas vezes você pode estar errando ao colocar muita expectativa em cima de um relacionamento de amizade, de discipulado e que não deveria ter esse grau de expectativa. É óbvio que quando nós investimos num relacionamento, nós esperamos que aquele relacionamento nos retorne, retorne em mais intimidade, em mais amizade, em mais companheirismo, em amor realmente, de fato, cristão. Mas nem sempre isso é possível. Então, nossa expectativa, quando ela é frustrada, esse contraste daquilo que a gente esperava e a realidade acaba nos causando frustração. Aí entra, gente, mágoa, briga, entra discussões, entra você se frustrar, você começar a se fechar no seu mundinho e começar até, de repente, a criar um trauma, uma doença emocional que acaba fazendo com que você afaste todo mundo e tudo mais. Então, se você olhar aqui, verdade, destino, deixa eu ver se alguém comentou aqui, exatamente isso, amém. Bom, sempre tem aqui, o destino ou eu dúvida, tal. Vamos ver o que a pessoa escreveu. Compartilha da mesma dúvida. Por isso que eu decidi criar essa aula, para a gente bater um papo sobre essa dinâmica das pessoas entrando e saindo de nossa vida. Eu fiz aqui um pequeno resumo. E eu quero lhe dar quatro pontos. Vai ser uma aula muito rápida, muito direto ao ponto. Primeiro, a primeira coisa que você tem que entender é que o fluxo de pessoas, ele é inerente, ele faz parte da vida. Basta você estar vivo, se relacionar com as pessoas, para você viver uma verdade, que é o fato de que pessoas vão entrar e pessoas vão sair. Eu já tentei viver com a ideia de que eu não ia deixar ninguém sair da minha vida. Todos os amigos que eu tenho, eu ia cultivar, eu ia cultivar amizade, eu ia regar, jogar água, como se fosse um jardim, uma planta. Eu vou regar esse relacionamento para que eu não perca esses amigos, para que eu não perca esses discípulos. mas não tem como segurar, não tem como você vencer essa verdade e a realidade de que, de fato, vai haver um fluxo de pessoas e isso é inerente à vida. Quanto antes você entender isso e se adaptar a isso, menos você vai sofrer. Ou seja, as pessoas que se agarram ao relacionamento que possuem, aos relacionamentos, principalmente de amizade, de discipulado, de irmandade na igreja, quando você se agarra a esses relacionamentos como se fosse o próprio Deus, você passa até a idolatrar esses relacionamentos de forma que você até diz ah, eu não conseguiria viver sem esses meus amigos, eu não conseguiria viver sem essas pessoas. Quando acontece o caso de alguém dessas pessoas frustrar você ou a pessoa muda de país, muda de cidade e esse relacionamento por algum motivo ele é quebrado, você pode cair até mesmo num grau de tristeza e depressão muito grande e é isso que eu vejo muito nas minhas perguntas e respostas do Instagram, as pessoas fazendo perguntas meu amigo me deixou, eu fui traído, eu fui abandonado, eu fui um irmão da igreja que eu apostei todas as minhas fichas, um discipulado, eu acabei sendo abandonado, traído e ignorado e eu estou me sentindo um lixo e tudo mais. Primeira coisa, você pôs muita expectativa onde não devia ou você descarregou muita da sua expectativa num relacionamento que você não devia e isso acabou frustrando você. Eu só quero dar um exemplo na palavra de Deus, para dar um exemplo você vê que você não é o único na fila do pão, eu não sou o único na fila do pão que vamos sofrer quebra de relacionamentos. Nós vamos ler aqui, vou puxar na Bíblia aqui, não sei se você consegue ler, não, acho melhor. Está aqui, 2 Timóteo 4, Paulo vai fazer o seguinte, vai falar o seguinte, olha só o relato de Paulo, porque Demas, Demas é uma pessoa, uma pessoa que andava com Paulo, tendo amado o presente século, ou seja, tendo amado o mundo, as coisas do mundo, tendo amado os prazeres do mundo, enfim, ele me abandonou, Paulo foi abandonado, o Paulo, o apóstolo Paulo, poderoso, que foi o apóstolo dos gentios, que iniciou, estartou várias igrejas ali no Oriente, na Europa, o Paulo que a gente conhece das cartas, a maior parte do Novo Testamento escrito por Paulo, esse cara foi abandonado, e se foi pra Tessalônica, Crescente foi pra Galáxia, Tito foi pra Dalmácia, somente Lucas está comigo, é como se Paulo estivesse lamentando, gente, o próprio Paulo, se Paulo, que era Paulo, um homem de Deus, um homem que muitas pessoas admiravam, que era um grande homem na igreja, ali no início da igreja primitiva, foi um grande homem, um homem que viu o próprio Cristo, numa visão, que se converteu de uma maneira, de uma forma miraculosa, uma forma diferenciada, esse cara que ensinava as igrejas, esse cara que ele deveria ser seguido por muitos, que deveria ter muitos discípulos, que ninguém gostaria de deixá-lo, teoricamente, ele foi abandonado, as pessoas saíram fora e deixaram Paulo, de forma que Paulo falou somente Lucas está comigo, é como se Paulo estivesse dizendo, olha só, viu o que aconteceu com os meus companheiros, um foi para o lado A, outro foi para o lado B e eu estou aqui só com o Lucas. Gente, se isso aconteceu com Paulo, não há razão para pensarmos que não vai acontecer conosco, que dirá conosco, portanto, gente, nós temos que entender que a nossa vida é feita de fases e nós, conforme a pessoa que vamos nos tornando, conforme as escolhas que vamos fazendo, conforme os caminhos que vamos trilhando, as causas que nós vamos abraçando, a igreja que nós vamos congregar, os lugares que nós vamos frequentar, nós vamos acabar selecionando automaticamente as pessoas que estarão entrando e saindo de nossa vida. deixa eu dar um exemplo, eu tinha um chamado, eu tive um chamado, trabalhei com louvor por mais de 20 anos da minha vida. Quando eu trabalhava nessa área, eu tinha uma proximidade com certo tipo de pessoa, com certas pessoas. Quando Deus me chamou para o pastorado e eu disse sim, é claro, que eu disse sim para o Senhor e eu, então, hoje sou um pastor auxiliar na igreja, eu acabei, então, mudando o meu círculo de pessoas. Não que eu perdi todas as minhas amizades do pessoal da moda, música, mas eu acabei perdendo proximidade com alguns deles, com vários deles, mas também adquirindo novas amizades ou novas pessoas que eu estou caminhando hoje. Então, eu tenho que entender que isso faz parte da vida, eu não tenho que me massacrar, eu não tenho que me sentir culpado quando eu vejo, nossa, eu não estou mais falando com fulano, nossa, eu não consigo mais ter relacionamento com fulano, estava todo dia aqui em casa, porque, às vezes, o nosso próprio propósito, o cumprimento do nosso propósito aqui na Terra, a forma como Deus vai movendo a nossa vida, pode ser com que pessoas estratégicas hoje não sejam pessoas estratégicas amanhã. Eu não estou falando de inconstância nos relacionamentos, eu estou falando que, embora você seja constante, embora você possa ser uma pessoa de relacionamentos duráveis e permanentes, vão haver pessoas que, há pessoas que estão sempre de passagem na sua vida, tá bom? O fato é, quando você é solteiro e você casa, quando você é solteiro e você casa, seus amigos ficaram solteiros, você provavelmente vai acabar perdendo um pouco de contato com esses amigos e você vai fazer amizades com novas pessoas, com novos casais, depois você tem filho e muda, os relacionamentos vão mudando. Você não deve se martirizar, gente, eu todo dia encontro pessoas se martirizando e culpadas, porque, Ramon, toda hora tem gente entrando e saindo da minha vida, ok? Em determinadas situações, com determinadas pessoas, isso pode ser um problema, nós já vamos ver já já como isso pode ser um problema, mas é, de certa forma, normal com que pessoas passem pelas nossas vidas, tá? Então, dependendo do ministério que você escolhe servir, dependendo da igreja, do bairro que você está, dependendo da sua profissão, dependendo da cidade, as decisões que você toma com relação a viajar para um lugar ou não, isso tudo vai definindo as pessoas, então, assim, as suas escolhas em relação a seu propósito, ajudam a selecionar pessoas que entram e saem da sua vida, e tudo tudo bem, e tudo bem, se você estiver servindo ao Senhor com sinceridade, se você está buscando com sinceridade a vontade de Deus, mas em determinado momento alguém saiu da sua vida, não por mágoa, por briga, mas simplesmente você foi perdendo o contato com aquela pessoa e você sente que não tem mais o mesmo papo ou que você agora não tem tanto tempo de se relacionar com essa pessoa porque agora você precisa se relacionar com essa, não há problema nenhum, as pessoas, muitas das pessoas da nossa vida estão ali apenas de passagem, então, só dei um exemplo de Paulo, mas aconteceu com Cristo, aconteceu com cada um dos apóstolos, aconteceu com todas as grandes pessoas e personalidades da história, então, o destino, ele acaba selecionando os companheiros de viagem, então, eu no livro uso essa analogia do ônibus, dependendo do destino, dependendo para onde você vai, para onde você escolheu ir ou direcionar a sua vida, dependendo da carreira que você escolheu seguir, a vocação que você tem, pessoas vão escolher caminhar com você ou não porque elas podem estar indo para o mesmo lugar ou não, não faz sentido você estar indo para o norte e você querer se relacionar com alguém que está indo para o sul, não faz sentido que você exija que essa pessoa entre no mesmo barco que você se a pessoa está almejando coisas completamente diferentes ou se até mesmo em Deus essa pessoa tem um chamado diferente, tá bom, gente? Eu sofri muito, gente, porque eu tive discípulos meus que eu criei na igreja e que se mudaram para outro país e eu não entendia disso, eu ficava muito triste, até hoje eu fico triste para ser bem sincero e honesto com pessoas que foram morar em outros países que a gente caminhou tanto tempo na igreja que parece que a gente criou a pessoa para estar trabalhando junto com a gente ajudando na obra e elas do nada mudaram de país mas e se essas pessoas também têm um propósito de estar nesse outro país e se Deus não tem uma obra para essa pessoa lá e na verdade eu estava sendo egoísta querendo que todo mundo ser rodeado de todo mundo todo mundo servindo a minha amizade servindo me servindo como irmão ou eu estou preocupado apenas em que as pessoas tenham proximidade a mim então de repente eu vou ter mil amigos do meu lado e aí o mundo aí fora precisando de servos de Deus e pessoas em várias áreas mas eu só estou pensando no meu umbigo e se for isso e se for esse o problema então eu parei um pouco de sofrer apesar de que quando eu me ligo com uma pessoa eu sou muito unido com a pessoa eu prezo por realmente de fato me entregar aquele relacionamento mas hoje eu aprendi a ser mais leve a levar a minha vida com mais leveza e entender o que? que cada pessoa tem uma caminhada cada pessoa trilha em uma determinada jornada e Deus está conduzindo aqueles que são sinceros e buscam de fato sua vontade e eu tenho que aprender a aceitar que na minha vida algumas pessoas estão caminhando comigo hoje e amanhã podem não estar caminhando comigo hoje eu posso estar trabalhando profissionalmente com uma pessoa eu posso ter um determinado sócio eu posso ter um determinado funcionário um colega de profissão em que por mais que eu goste dessa pessoa por mais que eu me dê bem com essa pessoa pode ser que amanhã essa pessoa escolha um novo caminho para ela e eu tenho que aprender a aceitar e ser antifrágil e aprender e me adaptar à situação e crescer com a situação crescer com a dor crescer com o sofrimento crescer com a perda nós temos que aprender a crescer com as perdas que nós temos das pessoas que acabam seguindo um rumo diferente dos nossos e ponto final dá para entender que Paulo estava sofrendo ali parece que eu entendi que ele está sofrendo porque parece que ele se sentiu bem abandonado e não há problema nenhum nós somos seres humanos nós podemos ter os mesmos sentimentos porém nós não devemos nos entregar por causa disso nós não devemos desistir da nossa causa porque alguém seguiu a causa dela o rumo dela nós devemos continuar fortes continuar na nossa caminhada sem desanimar sofrer pudemos mas podemos também crescer com a situação agora um alerta que eu quero dar para você eu assisti alguns episódios do Big Brother eu não escondo isso até porque eu estudo sociologia eu estou fazendo uma análise social do que está acontecendo no Big Brother eu e minha esposa conversamos muito sobre como as pessoas se tratam como estão as questões sociais os debates sociais políticos na nossa nação e essa versão do Big Brother ela trouxe muito isso à tona gente desculpa por estar tomando água direto mas é que a minha garganta está secando muito mais rápido do que antes agora no pós-covid parece que o meu corpo fica desidratado muito rápido porque eu estou suando muito primeira coisa dito isso dito que os relacionamentos eles são alguns relacionamentos que nós temos eles são variáveis na nossa vida alguns relacionamentos são passageiros você não pode usar isso como uma desculpa para que você mesmo destrua relacionamentos depois você coloque na conta dos amigos passageiros o que eu quero dizer com isso muitas pessoas elas estão causando uma instabilidade nos relacionamentos que elas têm com as pessoas elas estão destruindo o relacionamento que ela tem com as pessoas já vou dar o exemplo do Big Brother que eu citei mas deixa eu fazer uma introdução elas mesmas tomam decisões burras e destroem possibilidades e pontes com as pessoas e depois elas acabam terceirizando a culpa dizendo que a vida é assim mesmo até Paulo foi abandonado até Cristo foi abandonado e eu também vou ser abandonado mas muito cuidado com isso para que você não seja o causador da destruição dos relacionamentos ok se embora você o abandono o quebrar de relacionamentos é algo inerente a vida vai acontecer com todo mundo você não pode ser aquele que causa isso constantemente na sua vida você não pode ser aquela pessoa que causa a própria destruição dos relacionamentos das pessoas que estão ao seu redor você não pode ser aquele que causa ruptura nos relacionamentos ao seu redor você tem que cuidar para não ser o próprio destruidor dos relacionamentos que você tem das amizades dos laços espirituais que você tem com as pessoas então aonde que entra o Big Brother eu não quero saber eu não estou perguntando se se você está vendo o Big Brother ou não eu vi dois ou três episódios justamente por causa de todo o burburinho que estava acontecendo por causa das discussões sociológicas políticas enfim que estavam acontecendo então eu me interessei e foi quando eu conheci essa moça chamada Lumena Fiuk Fiuk Carol Conká que eu nunca tinha ouvido falar o Fiuk eu já tinha ouvido falar o filho do Fábio Júnior Nego Di enfim outras pessoas mas eu quero pegar essas pessoas como exemplo teve o caso do menino Lucas também que é o que? a Lumena a Carol Conká pegar a Carol Conká é uma participante do Big Brother desse ano de 2021 que ela saiu com alto nível alto grau de rejeição e eu fiquei sabendo depois pela mídia que ela perdeu contratos ela perdeu possibilidades de shows a Lumena parece que perdeu alguma coisa relacionada a um certificado que ela tinha de psicologia porque ela fazia atendimento psicológico mas dentro do reality do programa elas se mostraram pessoas insuportáveis pessoas altamente destrutivas nos relacionamentos até ontem o Tiago Leifert acabou se dirigindo a Lumena como aquela que solta uma bomba quando vai conversar com alguém que sempre solta uma bomba atômica e impede com que os diálogos prossigam enfim então elas tiveram esse modus operandi dentro da casa esse modo de operação esse comportamento então elas saíram do programa assim como o Nego Di e outros que já saíram do programa mas esses casos específicos foram pessoas que a forma como agiram então elas aqui fora no mundo real fora do Big Brother elas perderam muito e vão perder muitas oportunidades de relacionamentos com marcas com empresas oportunidades de negócios de parceria enfim até muitos famosos estavam postando contra essas pessoas por conta da militância burra que elas fizeram no programa e tudo mais e aí o que acontece nós temos que cuidar porque nós olhamos muitas vezes para casos assim nós julgamos condenamos a pessoa apontamos os erros e nós não percebemos que muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas claro que em menor grau é claro que tudo lá por estar sendo filmado por estar aparecendo para o Brasil todo é muito mais comentado mas muitas vezes nós somos os causadores do das 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 relacionadas da destruição dos relacionamentos que nós temos nós acabamos jogando bomba bombas nos relacionamentos nós afastamos as pessoas da gente depois nós acabamos terceirizando a culpa e colocando a culpa nesse fato que é inerente a vida que é pessoas vão passar pessoas vão entrar e sair pessoas vão nos abandonar e aí a pessoa acaba vivendo tendo como estilo de vida é esse tipo de desculpa e aí nós temos que cuidar porque embora pessoas vão me abandonar ou não ou eu vou abandonar pessoas embora isso esse desligamento de relacionamentos possa acontecer gente é uma coisa muito diferente você agir contra os próprios relacionamentos você agir como uma pessoa que afasta as pessoas você agir como uma pessoa que não tem compromisso com ninguém que não é comprometida você não investe no seu casamento você não investe nas suas nas amizades que você tem você não ama as pessoas ao seu redor e depois você terceiriza a culpa como foi o caso da Carol Conká até mesmo depois do programa ela dando entrevista e tal ela dizendo gente eu fiz isso mas também sempre querendo dar uma desculpa pelos atos vis e maus então eu acho que isso serve como exemplo o caso Carol o caso Lumena serve como exemplo para que nós nem todos os relacionamentos que passaram pela nossa vida foi culpa do destino foi culpa do propósito foi culpa de Deus ou foi culpa da pessoa nós temos que entender que muito do que nós perdemos em termos de amizade de relacionamento e eu sei que eu falo aqui para pessoas que já se separaram já se divorciaram já perderam amigos já perderam relacionamentos com familiares porque errou porque deixou furo porque falhou porque afastou a pessoa porque não deu atenção suficiente e aí que está o cuidado não terceirize a culpa você tem que ser uma pessoa responsável com seus relacionamentos e aí se a pessoa falhar com você tudo bem ela vai ela segue o rumo dela mas você diante de Deus você que estuda a Bíblia que lê a Bíblia você que quer ser um cristão você que quer ser aquele que ouve a voz de Cristo e obedece porque Cristo mesmo falou de que adianta vocês me chamar de Senhor se vocês não fazem o que eu mando por que vocês me chamam mestre se vocês não fazem não seguem os meus mandamentos é essa pergunta que eu te faço hoje tudo bem as pessoas podem sair e entrar da sua vida mas será que é você que está causando isso será que você não é uma pessoa instável uma pessoa inconstante uma pessoa que ninguém pode confiar uma pessoa que afasta o próximo que afasta os amigos que não cultiva um momento de um almoço um jantar que fechou as portas da casa para todo mundo depois fica reclamando que ninguém liga gente todo dia quando eu abro a caixinha de perguntas tem alguém me perguntando Ramon eu me sinto só na igreja a igreja tem patotinha ninguém me ligou durante a pandemia ninguém foi me visitar aí eu pergunto e você o que você faz? que semente você tem plantado? você é aquele que pega o celular e liga para o seu pastor e liga para aquela irmã da igreja que está precisando você é alguém que se oferece você é alguém que faz aquele que reclama de visita normalmente é aquele que não visita você é aquele que abre e dá um almoço para alguém da igreja na sua casa ou para algum amigo ou para algum necessitado você é aquele que planta nos relacionamentos? provavelmente não toda vez que eu faço essa pergunta a pessoa diz não, não eu não tenho esse costume então você está exigindo das pessoas o que você não está disposto a fazer por elas então seja responsável seja tome a responsabilidade para si essa é uma palavra chave da aula de hoje a autorresponsabilidade a responsabilidade é sua aquilo que você tem aprendido porque você não pratica para a gente não se delongar muito no assunto você precisa entender que embora há pessoas que vão fazer parte da nossa vida de forma temporária nós vamos ter as pessoas fixas as pessoas que são a nossa base o nosso alicerce eu peço para você voltar depois dessa aula e assistir a aula círculo de ouro dos relacionamentos que é onde eu falo sobre como criar um círculo de ouro de pessoas que vão ser as pessoas permanentes da sua vida a sua base o seu alicerce porque tem gente que fala para mim Ramon eu não tenho amigo eu não tenho quem confiar eu não tenho uma pessoa para me abrir você está errado porque todo mundo tem que ter tem que ter ao longo da vida tem que criar ao longo da vida esse círculo de pessoas de duas três quatro cinco sete pessoas que são as pessoas mais próximas talvez a sua esposa talvez o seu pastor talvez o seu discipulador talvez o seu amigo um colega talvez um alguém que aconselha você o seu o seu mestre vamos dizer assim o seu mentor talvez um amigo que você tem que você se dá muito bem na igreja eu não sei mas você tem que cultivar esse círculo essa rede de proteção de amigos que você tem que são mais chegados do que irmãos Cristo próprio Cristo ele tinha ele tinha doze mas dos doze ele tinha três que eram os mais próximos dos três ele tinha um que era o mais próximo de todos veja Cristo fez essa seleção vamos dizer assim intencional não diga seleção natural é seleção intencional aqueles que caminhavam mais que tinham mais proximidade com Cristo se houve essa nivelação esse nível com Cristo que dirá conosco né se Cristo fez isso que dirá a gente uma coisa que eu aprendi com meu pastor o pastor Robson ele teve num congresso lá em Brasília ele aprendeu isso através do palestrante eu não me lembro qual palestrante palestrou mas eu achei muito interessante o palestrante estava falando que normalmente existem três tipos de amigos e nós temos que saber diferenciar esses três tipos de amigos lidar com eles de forma diferente nós temos os camaradas que são os nossos os simpatizantes eles têm um inimigo comum conosco mas eles não estão aliançados comigo talvez muitas vezes eles estão caminhando na mesma jornada eles estão do nosso lado mas eles não estão lá por nós eles não estão aliançados conosco mas sim por causa de algum inimigo em comum então vamos colocar pode ser pessoas que se unem em algum projeto em alguma causa porque tem algum objetivo em comum mas elas não estão aliançadas a primeira oportunidade elas se afastam nós temos os amigos né que eles caminham eles caminham comigo porque estão na mesma causa mas não estão comigo então por exemplo eu tenho amigos na igreja eles estão na mesma causa servem na mesma igreja servem o mesmo propósito mas eles não estão comigo eles não fazem parte do meu círculo de amigos são pessoas que hoje eu posso estar na igreja com essa pessoa amanhã essa pessoa pode estar em outra igreja ela não está lá por mim ela está lá pela mesma causa nós temos uma mesma causa em comum é isso que faz muita gente estar em mesmo partido político né elas estão lá é pela mesma causa política mas não quer dizer que eles são amigos e aí nós temos gente aqui que é o principal foi aqui que caiu a minha ficha eu aprendi isso há alguns anos né porque já faz alguns anos que eu aprendi isso do meu pastor pastor Robson ele falou dos confidentes estes são os que estão verdadeiramente comigo eles podem ter o mesmo inimigo em comum eles podem estar na mesma causa ou não mas independente disso eles estão comigo são pessoas que Deus diz essas pessoas aqui vão caminhar aliançadas durante toda a vida né se nós tivermos se tivermos seis ou sete em nossa vida inteira são muitos geralmente a maioria é da família quando não é da família é da igreja pessoas muito próximas né são pessoas que estão verdadeiramente comigo e é esses a quem eu devo priorizar então numa escala eu posso até compartilhar com vocês que eu já contei na aula do círculo de ouro eu tenho meu pai minha mãe meu cunhado minha irmã minha esposa minha sogra meu sogro meu irmão e o meu cunhado meu outro cunhado que é sócio lá na igreja eu tenho o grupo estratégico da igreja que são oito pessoas é o grupo de liderança da igreja eu tenho alguns discípulos meus que são bem próximos a mim então se eu for olhar eu tenho um círculo aí de de ouro o círculo mais amplo de mais ou menos vinte pessoas vinte e cinco pessoas no máximo que são pessoas que eu sei eu sinto que vão caminhar comigo a vida inteira essas pessoas são as minhas prioridades são as pessoas que eu devo mais encontrar durante a semana são as que eu tenho que ter mais contato porque são as pessoas permanentes são as pessoas fixas são o meu alicerce se eu tô doente elas que vão me socorrer se elas estão doentes sou eu que vou socorrer elas eu sou o primeiro da lista ajudá-las tá bom então eu tenho que fazer uma separação gente é muito importante deixa eu ver aqui se eu se eu pego aqui a caneta pra eu fazer a anotação aqui é muito importante deixa eu ver aqui se eu consigo fazer a anotação ó é muito importante você entender que os confidentes você não deve tratar como trata os camaradas nem os amigos são três grupos de pessoas são três grupos de pessoas diferentes e o erro que as pessoas cometem normalmente é tratar todas as pessoas iguais então você vê aí uma pessoa que é só camarada que é só simpatizante que tá na sua vida de passagem que é nítido que está na sua vida de passagem e a pessoa acaba entregando toda a intimidade conta segredos que não deveria contar abre a porta da casa que não deveria abrir coloca a pessoa dentro da casa e daqui a pouco essa pessoa simplesmente some da vida e você criou uma expectativa muito alta com essa pessoa porque você julgava que ela era um confidente uma pessoa base uma pessoa do círculo de ouro e ela não era então você tem que aprender a fazer essa diferenciação Ramon quantas pessoas isso depende de pessoa para pessoa tem gente que tem três pessoas tem gente que tem cinco pessoas nesse grupo eu tenho aqui mais ou menos sete oito pessoas no primeiro nível e mais ou menos vinte pessoas que estão aí do primeiro para o segundo nível e aqui nos camaradas eu conheço muita gente como eu sou uma pessoa conhecida na minha região no marketing digital onde eu trabalhei e consegui certa notoriedade eu conheço muita gente que já foi meu parceiro sócio em algum projeto que foi camarada ou foi amigo mas aqui confidente mesmo eu posso citar o meu irmão minha irmã o meu pai minha mãe minha esposa meu sogro minha sogra alguns discípulos na igreja que são pessoas que eu posso contar para qualquer parada se eu ficar pobre se eu ficar doente eu sei que eu posso contar com elas se eu passar alguma dificuldade eu sei que eu posso contar com elas você tem que deixa eu limpar aqui você tem que aprender a construir esse tipo de grupo aqui que são os confidentes que é o círculo de ouro como evitando aqueles erros que eu falei evitando destruir relacionamento investir nas pessoas erradas não cuidar com a identificação não colocar pessoas erradas dentro do seu círculo de intimidade ouvir essas pessoas essas pessoas que querem o seu bem pessoas que realmente prezam por você que não estão com você por algum tipo de interesse uma frase que é muito bacana que eu tenho guardado aqui do João Chinelato que é o seguinte não tente selecionar deixa eu só desligar aqui o meu negocinho de anotar não tente selecionar os amigos em tempo de calmaria espera os tempos de crise que eles se selecionam naturalmente João Chinelato ou seja ou seja ou seja se você quer de fato saber quem são as verdadeiras pessoas que vão fazer parte do seu círculo de intimidade do seu círculo de ouro do seu círculo permanente veja quando aparece a luta veja quando aparece a dificuldade e veja quem fica do seu lado veja aquele que você pode pedir socorro quando você está em dificuldade porque esse realmente em tempos e crise é que você vai saber quem são os verdadeiros amigos então gente o que eu quero passar para vocês hoje de fato é uma o que eu quero passar para você de fato é uma visão mais geral do assunto e fazer você entender um pouquinho que pessoas vão entrar e sair da sua vida isso faz parte da vida e você tem que aprender a se adaptar muito rápido a isso a gente está numa igreja aqui a nossa igreja igreja das nações em Criciúma é uma igreja vibrante uma igreja crescente todo dia tem gente entrando na igreja todo dia nós temos que estar fazendo esse julgamento nossa pessoa aqui eu acho que Deus tem algo para mim com ela essa pessoa aqui eu não vou me relacionar a gente consegue ver as pessoas se unindo em grupos socialmente, espiritualmente por meio do propósito do ministério e tudo bem gente eu não vou ser amigo de todo mundo eu não vou tem pessoas que eu sei que está trabalhando comigo hoje no ministério ou até na profissão que eu sei que amanhã pode não estar comigo eu tenho que estar preparado para esse tipo de coisa agora o que eu não posso é ser o causador das pessoas saírem da minha vida eu não posso ser um espantador de amigos eu não posso ser aquela pessoa como hoje muitos participantes do Big Brother que estão saindo da casa e levando um choque de realidade porque através do seu mau comportamento acabaram queimando muitos relacionamentos muitas possibilidades de relacionamentos fora da casa porque elas achavam que estavam arrasando militando, acertando no seu comportamento mas na verdade estavam afastando as pessoas estavam riscando pessoas da sua vida com o seu mau comportamento não adianta você chegar até mim e dizer Ramon, socorre socorro, como é que eu faço para reatar o meu relacionamento o meu namoro o meu casamento a minha amizade ou eu não me dou bem com o meu pai com a minha mãe ela não olha na minha cara você vai ver o que aconteceu na história da pessoa tem uma porção de erros uma porção de sementes ruins plantadas e agora o que está acontecendo é que a pessoa só está colhendo o que ela plantou então o que a minha esposa sempre diz agora tem que reverter a colheita você tem que ficar muito tempo plantando semente boa até foi isso que a minha esposa plantou no nosso casamento ela plantou muita semente boa para que depois eu acordasse e entendesse nossa, que pessoa preciosa que eu tenho do meu lado eu não posso perder essa pessoa e aí então eu passei a plantar junto com ela sementes boas no nosso relacionamento então, lições finais se preocupe com o núcleo duro o núcleo permanente se preocupe em construir relacionamentos sólidos com poucas pessoas e depois você pode ser amigo de bastante gente você pode ser aquele que todo mundo gosta você pode ser cercado de pessoas mas, entenda que você não consegue ter relacionamentos profundos com muitas pessoas tá bom? então, essa é uma coisa você tem que saber separar o que é camarada o que é amigo o que é confidente e tratar as pessoas e dar o tempo adequado e tratar as pessoas conforme as pessoas vão se relacionar com você você pode fazer essa seleção você vai fazer essa seleção e a escolha de como você vai investir o tempo da sua vida é seu quando você estiver diante de Deus no dia do julgamento você vai prestar conta também sobre a forma como investiu o seu tempo e lá você não vai poder dar desculpa então, invista o seu tempo nas pessoas que você sabe que tem relacionamento para longo prazo que você sabe que o seu propósito está ligado ao propósito dessa pessoa então, vai fundo agora, se você ver que hum, isso aqui é meio passageiro esse aqui, esse relacionamento não tem tanta segurança tal, vai com calma não precisa tratar ninguém mal mas você pode ir com calma você pode impor alguns limites você pode se afastar de certas pessoas e tudo bem e uma dica que eu quero reforçar não terceirize a culpa não fique colocando a culpa no outro é assim que o mundo funciona foi coisa do destino foi fatalismo como se o destino fosse um Deus como se, ah não, isso é coisa do destino tinha que acontecer mesmo quer dizer, você brigou com a pessoa magoou a pessoa e aí, ah, isso aí é eu sou assim mesmo nasci assim ah, beleza depois não reclama se você é alguém que terceiriza a culpa que está sempre colocando a culpa em alguém você está sempre certo não reclama depois quando você se vê sozinho quando você for alguém que todo mundo considera insuportável a convivência tá bom? então, fica aí a minha dica entenda que as pessoas vão entrar e sair da sua vida entenda que o destino seleciona as pessoas que vão viajar com você e entenda também que embora alguém que você conheça que é seu íntimo possa ter um propósito diferente de você possa ter um destino diferente de você essa pessoa pode ser uma das mais íntimas que você pode ter e você pode ter relacionamentos assim de longo prazo que é o seu círculo de ouro de relacionamento círculo de ouro de amizade de imandade e tudo mais gente essa foi a aula de hoje eu espero que tenha eu espero que tenha trazido alguns elucidado algumas dúvidas que as pessoas têm com relação aos relacionamentos e com certeza nós vamos aprofundar esse assunto no futuro abordando várias dicas várias técnicas relacionamentos interpessoais e tudo mais se você quiser saber mais sobre isso você pode entrar na comunidade altitude aonde lá eu faço mentoria ao vivo com os alunos aonde eu converso tiro dúvidas aonde eu dou aulas mais específicas aonde você tem de fato acesso a todo o meu conteúdo e também acesso a mim mesmo mentoreando a sua vida a sua vida profissional sua vida espiritual sua vida relacionamento meu e minha equipe você tem a inteligência minha e da minha equipe te ajudando a crescer em vários aspectos da vida então é isso aí fica ligado entra lá deixa só colocar o endereço aqui para quem quer saber mais sobre altitude entra nesse endereço aqui que é bit.ly barra deixa eu só sublinhar aqui bit.ly barra quero altitude se você entrar aqui você vai saber como fazer a inscrição a matrícula para entrar na minha comunidade altitude tem um valor uma assinatura bem baixinha um valor simbólico realmente só para arcar com as despesas da comunidade e você vai ter acesso um ano a todo o conteúdo premium conteúdo exclusivo para alunos e as aulas ao vivo comigo onde você vai poder conversar comigo tirar suas dúvidas e tudo mais então é isso aí gente muito obrigado e a gente se vê na aula que vem quinta-feira que vem para próximo conteúdo para próxima aula para o seu crescimento pessoal forte abraço e Deus te abençoe para o seu